O planejamento mensal é uma das principais funcionalidades do Mobius para que você consiga ter um bom controle financeiro e fazer um orçamento realista de seus gastos. Até o fim desse vídeo eu vou te dar todos os passos de como realizar um planejamento financeiro na plataforma e de como acompanhá-lo da melhor forma possível. Vamos nessa? O planejamento mensal no Mobius trabalha especificamente com suas categorias, evidenciando onde você está gastando e onde você ainda pode gastar. Da mesma forma, se você está acompanhando esse planejamento pela web, por exemplo, você pode perceber que no canto direito da tela são liberadas algumas informações. Eu vou dar todos os detalhes sobre essas informações e de como acompanhá-las da melhor forma possível. Mas agora, vamos aos passos de como criar seu planejamento. Antes de começar a fazer seu planejamento do mês, verifique quanto em despesas você já tem no mês como pendentes. Com o valor de despesas em cada categoria e subcategoria, terá uma base do valor que deve preencher nas categorias de seu planejamento. Você pode fazer isso em seus gráficos, em despesas por categoria. Se sua categoria casa já tem o valor de R$ 600 a ser pago nesse mês, por exemplo, essa categoria deve ter pelo menos R$ 600 a ser preenchido em seu planejamento. Para criar um planejamento mensal na web, por exemplo, acesse a tela de Planejamentos e depois clique em Definir novo planejamento. Então, insira o valor da receita mensal. Caso não tenha uma receita fixa, insira uma média do valor que costuma receber. Na segunda tela, escolha a porcentagem da receita que planeja gastar. Na terceira tela, escolha as categorias e subcategorias que planeja usar para os seus gastos, como alimentação, moradia, lazer, etc. Na próxima tela, escolha o valor que planeja gastar em cada uma dessas categorias. Leve em consideração o valor em despesas que já tem como pendentes, que verificou lá no gráfico. Ao preencher cada categoria, poderá restar um valor em categorias restantes. Esse valor é o que você terá para gastar em outras categorias ou subcategorias que não adicionou em seu planejamento. Por fim, indique se deseja receber um alerta quando estiver chegando a uma porcentagem de seu planejamento de gastos. Escolhendo um alerta em 80%, por exemplo, você será alertado quando atingir o percentual de 80% de seu orçamento. Então, salve! Agora que já criou o seu planejamento, é muito importante entender algumas opções e informações que podem facilitar o acompanhamento dele. Como nessa? No canto superior direito do planejamento, você encontrará as opções Incluir despesas de cartões e Incluir previsto. Ao incluir despesas de cartões, as despesas que você fez durante esse mês constarão em seu planejamento do mês atual, por mais que a fatura seja paga apenas no mês seguinte. No entanto, a fatura que será paga nesse mês também constará, o que pode ocasionar uma duplicidade de gastos. Só inclua essa opção se estiver ciente dessa informação e se essa situação cabe em seu caso. É importante entender que o mobile só considera uma despesa como uma despesa no momento em que ela é paga. Por isso, o normal é que as despesas de cartão de crédito constem em seu planejamento somente ao realizar o pagamento da fatura e não no dia em que realizou a compra. A opção de Incluir previsto faz com que todas as suas despesas pendentes sejam incluídas no planejamento, como se elas já tivessem sido pagas. Caso exclua elas, elas desaparecerão do planejamento normalmente. Ok, André, mas o que são aquelas informações que ficam lá no canto direito do meu planejamento na web? Calma, que eu vou te explicar. A primeira informação é a receita do mês. Essa receita é a informação de quanto você teve de receita no mês atual, não aquela receita que você cadastra lá no começo do seu planejamento. A segunda informação, de gastos planejados, diz respeito a quanto você planejou gastar no mês. Aquele valor que você divide entre as categorias ou subcategorias lá no começo do planejamento. O balanço planejado é a subtração entre suas receitas do mês e seus gastos planejados, ou seja, quanto você registrou de receitas no mês do seu planejamento, menos os gastos que planejou fazer lá no começo do planejamento. Já a economia planejada é a porcentagem da economia que terá em relação a seus gastos planejados e seu valor em receitas no mês. Se você registrou R$ 1.000 de receitas no mês e planeja gastar em seu planejamento R$ 400, você terá uma economia planejada de 60%, que diz respeito aos R$ 600 que planejou economizar. Bom, agora que você já sabe como criar um planejamento e de como acompanhá-lo da melhor forma possível, basta seguir com seu controle financeiro normalmente, sempre entendendo a importância de registrar todas as suas despesas e acompanhá-las da melhor forma possível. Não esquece de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Um abraço, até mais!